FAMILIA VLOGS FAMILIA VLOGOS 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 É. O que vai ser dessas pessoas, tem que ser... Você vê que eu acho que tá aqui ali pra baixo. É. Nossa, bem. A cima também cresceu muito. É. Parece que tá fazendo uma pegada aqui. O que é daqui? É. São Mateus aí do Vimbardo. Ah, eu vou conhecer aí. São Mateus aí do Vimbardo. É. São Mateus. O cachoeirinho do seu pé, né? É. O canal vai vir no Mar. Dá pra ter mais medo aí. Não sei. Esse é pouco mais que eu gosto. É. Esse aqui é só Mateus. É. É. FAMÍLIA DOX 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 FAMÍLIA DOX